E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o convite de Rui Falcão para que Dilma Rousseff seja presidente da Fundação Perseu Abramo. Dilma Rousseff tem mais sorte do que os quase 12 milhões de brasileiros que perderam o emprego durante o seu período de desgoverno. Menos de 10 dias depois de ter sido posta no olho da rua pelo Senado, Dilma já recebeu sua primeira oferta de emprego. O companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT, convidou Dilma para presidir a Fundação Perseu Abramo, que é um braço acadêmico do Partido dos Trabalhadores, com sede em São Paulo. Dilma pediu tempo para pensar. Ela acabou de deixar o Palácio da Alvorada. No momento passa pela Câmara de Descompressão de Porto Alegre. Dilma não parece acalentar nenhum projeto político. Para isso, falta ali o essencial, que são os votos. Nesse contexto, a presidência de uma entidade vinculada ao PT pode servir como uma espécie de corrimão para que Dilma desça do pedestal. Graças a Lula, o PT acorrentou-se a uma lenda. Segundo a superstição petista, Dilma é uma executiva extraordinária. Natural, portanto, que o partido a convide para presidir a sua fundação. Nesse posto, Dilma pode ser chamada, continuar sendo chamada pelos seus devotos, de presidenta. E manterá o seu contra-cheque enganchado no bolso do contribuinte, já que as fundações dos partidos políticos são custeadas com o dinheiro público do fundo partidário. Dilma também poderia tentar a sorte na iniciativa privada. Mas nessa área privada, Dilma só teve uma única experiência em toda a sua vida. Ela abriu uma loja de produtos panameños do tipo 1,99. Chamava-se Pão e Circo. Funcionava no Centro Comercial Olaria, em Porto Alegre. O empreendimento faliu em 17 meses. Boa noite.